Quando alguém lhe perguntar por que voltei Não precisa ver pra esconder Diga que voltei porque te amo Que voltei porque te quero Sou louco por você Se alguém insistir e perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive Porque sente minha falta Que depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama Só vocês E se de dia a gente briga E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama O Leandro e o Leonardo tem uma história muito bonita com a gente Porque na verdade a dupla Bruna e Marrone existe através do Leandro e o Leonardo O Leandro e o Leonardo tem uma história muito bonita com a gente O Leandro e o Leonardo tem uma história muito bonita com a gente O Leandro e o Leonardo tem uma história muito bonita com a gente O Leandro e o Leonardo tem uma história muito bonita com a gente O Leandro e o Leonardo tem uma história muito bonita com a gente O Leandro e o Leonardo tem uma história muito bonita com a gente A CIDADE NO BRASIL